Vai, vai embora, partiu, vai embora Ai, descendo aí, Miss, cheio de rujo Ai, Tiago Lira descendo ao seu lado, vai Daniel Passa a volta, carrega, vai para as paralelas, chama na direita Você para o boi, retorna Para, Galego, para, Galego, aperta aí, Galego, vai embora Pega por trás, para o Tiago, para descer, deixa o boi passar, Tiago Busca o boi, para descer, vai, 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 manda o boi Vai, Daniel descendo, ele leva para as paralelas, é o Rei Bingo Opa, pode ir com a final dos armadores, vai, descendo a dupla, pode vir de nada Ele desce e chama na direita Valeu, boi Vai embora, aí, partiu, decolou, já vai, Miss, cheio de rujo, já vai, 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 pega por trás Deixa passar, vem passar, vem passar, Daniel Vem passar, Daniel Bora Deixa passar, Daniel Aí, Miss, cheio de rujo, vai para as paralelas, em nome de Pitô Opa, Potiguar Ampeão na porta, vai descendo, Miss, cheio de rujo Ele desce, chama e dá carga Zero Aí, partiu, decolou É o Rei Bingo, já vem para cá, Lamitos Bebruna Vem, sim, bora para cá, já vem, Lamitos Bebruna Retor Passar, Tiago Deixa o boi passar, Tiago Deixa o boi passar, Tiago Vai descendo aí o Equinho É o Rei Bingo Campina Grande Paraíba Passa a volta, vai descendo Ele chama na direita Valeu, boi Conforme seja, conforme foi Campeão, Copa, Potiguar, Amador Daniela Lira Oi Tchau 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 Tchau